De como, na sua percepção, essas análises de dados massivos, esse Big Data, pode contribuir, por exemplo, na melhoria de eficiência, por exemplo, de compras governamentais. A gente tem um exemplo, por exemplo, do estado do Amazonas, em que dados de nota fiscal são utilizados para a adoção de preços de referências em compras públicas, em compras governamentais. E aí, a pergunta é nesse sentido. O que você vê de perspectivas, de possíveis atuações que ainda são incipientes, mas que podem contribuir muito a partir da utilização dessas tecnologias contemporâneas? Essa é uma área muito importante, de fato, que realmente pode ser uma revolução. E a gente tem, quase todos os tribunais do Brasil têm enfatizado muito isso. Minas Gerais também. Agora mesmo, às 11 horas, a gente vai ter uma reunião exatamente sobre isso. E a gente quer transformar o IRB, o Instituto Rio Barbosa, num grande portal de compras públicas. Então, em Minas Gerais, eles desenvolveram muito. No Ceará também a gente desenvolveu, não foi só no Amazonas também. Então, usar essas notas fiscais eletrônicas, o volume é enorme. E para fazer isso foi todo um processo, porque tinha aquele problema de, em geral, a Secretaria de Fazenda são muito ansiosos com os seus dados, porque tem esse problema de sigilo fiscal e tudo mais. Então, para a gente construir algo que eles sentissem confortável com a defesa de sigilo e o tribunal pudesse utilizar, foi uma construção grande. Mas a potencialidade disso é enorme. No início, a gente vai fazer esse grande portal de Instituto Rio Barbosa de compras públicas no Brasil. E várias experiências são muito exitosas. No sentido de que, qual é o preço que se compra? O preço é efetivamente praticado no mercado. Não é aquele preço que vai ficar muito mais fácil. Quem já trabalhou com licitação sabe disso. Esse sistema, por exemplo, de fazer consultas para montar um processo licitatório, é extremamente complicado. Você fica pedindo, os gestores ficam quase implorando aos fornecedores para mandarem a proposta e tudo mais. É difícil montar isso. Mas com o sistema de compras públicas, tudo na internet, com os preços de referência já amplamente disponíveis, a gente vai passar para outro patamar. O setor público compra mais barato, diminui sensivamente corrupção, influências de grupos de interesse. Eu acho que essa é uma área nova, ainda nova, mas que já está se desenvolvendo com muita força, com muita intensidade. Agora, você está concluindo, só uma observação, acho que é muito importante, até para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com Big Data. É fundamental que haja uma governança da Big Data muito bem estabelecida. Porque se alguém achar aqui, como eu estava falando há pouco, que vai fazer imediatamente, vai gerar muita frustração, e vai até abandonar, porque como é um processo complexo, Então, a governança tem que ser muito boa, no sentido de ter um apoio da liderança. O líder tem que saber, o líder da instituição pública, ele tem que saber que aquilo ali é muito estratégico, é muito importante, mas que não é trivial. Ele vai ter frustrações, vai ter problemas ao meio do caminho. Então, a estratégia é muito clara. Esse setor hoje, a gente sabe que tem a lei geral de proteção de dados. Então, os tribunais de contas, a gente ficava um pouco... Gente, vamos ter esse absurdo de dados aqui, nós vamos ser os detentores desses dados. As pessoas são ansiosas com esses dados, até por isso, por obrigação legal. Então, a gente tem uma série de cuidados, uma estratégia muito forte para proteger esses dados, de hackers, de vazamentos, de mau uso dos dados e tudo mais. Então, tem que ter uma estratégia muito forte disso, de cuidar bem desses dados. Depois, os dados são os dados corretos, é melhor não ter dado o que dado errado. Então, é fundamental ter uma estratégia muito clara. E depois, o monitoramento. Por isso que eu estou falando em governança, os três pilares, tanto a liderança, quanto a estratégia, quanto, por fim, o monitoramento, se está funcionando bem, se não está. Mas, fazendo isso, tendo isso na cabeça, eu acho que o Big Data veio para ficar. Isso vai deixar a administração pública brasileira em outro patamar. Olá, gente. Espero que tenham curtido o nosso IDP Cash. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho